Rezende Aventureiro E bom galera Ai meu Deus Oh galera bate no filhinho em alguém velho Fala moleques e bonecas Beleza Rezende aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo E bom galera dessa vez eu to trazendo pro canal O terceiro episódio da nossa série De Rezende Aventureiro E bom galera Ah meu Deus Oh galera bate no filhinho em alguém velho E bom galera Eu to aqui com o filhinho na fala ai É bicho tudo certo Não não ta tudo certo não Porque você arrombou minha casa Galera olha o que o filhinho na nossa casa galera Sério na moral Olha isso velho Olha a porta de entrada aqui ta mais legal Olha isso velho o cara fez um pênis na nossa casa galera Ah velho assim não tem jeito Tem que plantar rabanete aqui Ai eu olho pra janela também tem um pinto ali Ah velho na moral Eu mando ele fazer um show de terra Nossa senhora É esse rabanete bicho do cuida da casa hein É isso que acontece velho E galera Vou ficar com um pouco de lag Porque o host que eu to usando é brasileiro E dai eu vou ficar lagado Porque vocês sabem que a internet fica um cu E ai a vida é assim né Mas vamos lá Bom nesse episódio aqui a gente vai tentar ir pro É um pinto É um pinto E galera a gente vai Olha o filhinho na lagoa ali E nesse episódio aqui galera A gente vai tentar ir no Frost Na dimensão Frost Que foi a mais votada no último vídeo E é isso Vamos lá virando Tentar achar umas snow e os caralho tudo Vamos picho Não sei como faz pra ir não Mas vamos Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Bom galera Voltei aqui E a gente já pegou as coisas que precisava Para A gente pegou as coisas que precisava já Pra não ter que ficar enrolando muito no vídeo Então Foi difícil achar só os obsidians né Porque o resto é fácil pra fazer A ice obsidian Que só precisa de bolinha de neve Manda aí bolinha de neve vai Você quer bolinha de neve? Tô aí Manda aí as bolinhas que você Não Me manda os pack A gente pegou um monte de pack Vai Aí Pega Te dá um mic Pode ser Nossa Ha 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 Pera aí Me mata que vai Depois você apiar Nossa senhora Aí Vamos fazer aqui Deixa eu ver Precisa dos blocos galera Precisa dos blocos A gente já fez Quatro Onde eu tô Onde eu tô Você gosta do pintão né Você gosta Onde eu tô Onde eu vou aparecer Ah 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 Você saiu do pintão Você nasceu do pintão É isso que você quer dizer Todo mundo já foi uma porra na vida É mesmo Eu já fui Ha 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 Vamos lá Tô fazendo aqui os blocos Faltam quantos Enquanto isso Vilhena Vai fazendo os obsidians aí Fazendo obsidians Não Minta Minta Enquanto esse Me manda os obsidians Me manda os obsidians Ah não Ah não Ah não Vai me dá obsidians Tem Aqui Resende Calma Precisa de nove obsidians Aí Foi Valeu Valeu Aí boa Vamos lá Deixa eu ver aqui Coloca Vou colocar os dezesseis aqui Que 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 Faz Ice obsidians Faz Ice obsidians Ué Como que faz Ice obsidians Velha Ice Obsidians Aqui Vamos ver Ué Desse jeito mesmo Por que que não tá dando Porra Que 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 Coloca obsidians Ah eu fiz errado Aí Cinco Você não tem mais snow não velho A gente pegou um monte mano Tem um brief Então por que que você não me deu Aqui Quatro Cinco Aqui Quatro Cinco Cinco Boa Fiz cinco blocos já de Ice obsidia Ô caramba Que que eu fiz Aí Cinco blocos de ice obsidian Manda aí Manda Acabei de pegar Primeiro Aê Vai mano Aqui Que que é Infinite Orb Evilino É o grip infinito Calma aí Gostou Nossa senhora Bom galera Voltei aqui A gente já fez aqui As ice obsidians Agora Precisa Precisa fazer Um negócio que chama Flint Diamond Flint Faz, faz que eu tô olhando, faz que eu tô olhando Normal, assim? É, meu Deus do céu Assim? Sim, sim, normal, vai Não dá pra subir ali, bicho Usa um bloco, velho Tá vendo Boa, boa, boa Vai, vai Vilena, é quase lá Vilena É, é Tetra Vilena Vai Eu esqueci que a gente pode usar as quinas Quebra as quininhas, mas coloca ali Ô, desgranha Ué, mano É difícil quebrar, hein, mano Nossa, é igual obsidian pra quebrar Vai, 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 vai Ae Ajudar você não quer, né Eu tenho um bagulho desse aí pra ajudar Então por que que não fez uma picareta de diamante, Vilena Por quê? Por quê? Eu preciso de mais bloco, bicho Mais bloco de que? Ah, e obsidian? Não, de... Peguei, eu peguei o bloco Ó, faz aí também Eu tenho... Ó, sobrou um aqui É Dá uns blocos de... Pega aí Pega aí Eu acho que eu tenho mais snow lá dentro, velho Por quê? Se precisar Não vai precisar, não? Não Vai, vai, vai Nossa senhora Lagou tudo aqui, velho Fiz Fez? Fez o portal? Não, tô mentindo Tô bobo Fez o portal? Fez Macarena Ae, boa, boa É que deslagou do nada tudo, tá ligado? Vai Tá preparado o ritual? Faz o ritual da Macarena Vai, vai, vai 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 O quê? Vai Vou soltar lá Odio Odio Ah, você já entrou, velho Meu Deus do céu Era pra me esperar, né Era pra me esperar, mas tudo bem Entrei também, velho Meia hora pra baixar o terreno Meia hora pra baixar o terreno, não, né Meia hora pra eu entrar no negócio Aí, ó Agora vai ficar aquele lag Bom, galera Voltei aqui A gente... Para com esse negócio, Vilhen Nossa senhora Ali é isso, ali é isso Ah, então você gosta de relar a boca na nevezinha aqui No negócio Caraca A gente entrou aqui no portal Na dimensão do Frost, né É uma dimensão Falaram nos comentários que é muito foda essa dimensão Tipo, tem muita coisa E olha isso A gente já descobriu que Quando você encosta na água Você toma dano Esse que é o negócio Não, velho Água gelada, pessoal Água muito gelada, entendeu Então vamos Isso, certinho Fazendo a ponte Aê Boa, Vilhena Boa, Vilhena Aê Vamos descer ou subir, Vilhena Vamos subir Tá saindo aqui, ó Aqui, ó Olha que delícia, ó Vai, então vamos subir, então Vai, vamos, 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 vamos Aqui Aqui Vamos que vamos, meu Esbagarida Sobe Você não tem bloco, né Não Não tem bloco Eita, pega Caraca, velho Você não tem bloco mesmo, Vilhena? Vou subir Então tá, bora Ah, nossa Já achei Nossa Vem aqui, Vilhena Rápido Você tem espada, né Eu tenho Mas o que você jogou lá Eita, pô O que é isso? O javali Ah Boa, 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 boa Você virou um javali Tipo Vai Ó uns yeti aqui Caraca, velho Ah, é muito Ah, eu tô lagado, velho Tô lagado, Vilhena Me ajuda Yeti Virei um yeti, acho Quando virei um yeti? Como é que você faz pra virar um yeti? Só você matar ele, né Que Você virou? Eu matei o yeti Que Onde que eu viro um yeti? Mas você virou um yeti? Eu não sei se eu viro um yeti Eu virei um yeti ou não Não sei Olha pra mim, desgranha Tá falando? Não Então Pra mim, você é um Continua sendo um Bosta Mezinho de malvado Mas galera Eu acho que é isso aí A gente já entrou aqui no Frost No próximo episódio a gente vai Meu Olha minha cabeça aqui Cadê? Olha minha cabeça Mano Só tá Só tá o bichinho andando Porque você tá embaixo da terra Só tem o bichinho andando Ai meu Deus do céu Mas galera Eu acho que é isso aí O vídeo de hoje A gente entrou no Frost Eu sei que eu tô bem lagado Me desculpem por isso Mas vocês tem que entender Que a internet aqui é uma bosta E vamos esperar o Vilhena parar Pra gente encerrar o vídeo E no próximo episódio A gente vai Entrar aqui de novo Pra explorar na próxima vez Sai desgranhento Aí Ai Quase morreu E aí a gente explora aqui Vamos ver o que tem Se vocês souberem alguma coisa Deixem nos comentários Por favor Pra nos ajudar E é isso Se você tem alguma coisa a dizer Vilhena Obrigado 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 Eu tô feliz Tchau 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 Tchau